Se fosse possível viajar no tempo, para onde você desejaria ir? Pra onde? De volta pro futuro! Se você acha que isso pode ser real na imaginação, algumas pessoas tem a convicção que isso sim pode ser uma realidade. Que viajar no tempo é possível, mas para isso, os viajantes do tempo precisariam de provas. É o caso do homem que afirma ter viajado no ano 6000. É o que você vai conferir no vídeo de hoje. Como já de costume, já vai deixando seu gostei e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para que você não perca nem o vídeo. Um estranho vídeo postado apresenta um homem que afirma ter viajado no tempo, que compartilhou uma suposta foto do futuro. Nas filmagens, o rosto e a voz estão distorcidas, presivelmente para sua proteção. O viajante já começa a conversa dizendo que entende o fato de que as pessoas não acreditam muito em sua história. Mesmo assim, ele nos pede para acreditarmos no que contará ao longo de seu depoimento. E afirma que sua intenção é alertar a humanidade sobre o futuro do planeta. De acordo com seu relato, ele diz que participou de um projeto secreto de viagem no tempo, na década de 90, sendo enviada ao ano 6000. Para o viajante, o mais surpreendente do futuro foi o nível de tecnologia a qual a humanidade terá acesso. Especificamente, ele diz que naquele tempo, o teletransporte é muito comum e afirma que muitas doenças terão curas. Ele diz também que os cientistas desenvolveram uma forma de alguém viajar de volta no tempo, para assistir de maneira invisível eventos históricos, sem mudar o passado. Para comprovar que esteve no futuro, o viajante tirou uma imagem distorcida do bolso. Quanto ao porquê a foto ser de tão baixa qualidade, ele explica que ela se distorceu durante o processo de viagem no tempo. No final do vídeo, ele chora e lamenta por conta do seu colega de viagem que ficou preso no ano 6000 e incapaz de voltar. Sobre sua identidade, o viajante diz que vive escondido e acredita que ao contar o que sabe, começará a ser perseguido. Por isso, não pode revelar mais segredos sobre o futuro. Ele afirma que em 2028, outro viajante do tempo virá a público, e que isso fará que o seu depoimento seja validado até lá. Bom, isso só nos resta de esperar. Então, curiosos, vocês acham mesmo que ele viajou no tempo? Comente aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, e não esquece de se inscrever no canal se não é ainda inscrito. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri